A atualização 2.12 do Venglory acabou de chegar e junto com essa atualização temos diversas novidades Como novas skins, novo layout de jogo e claro o acesso antecipado do modo 5 contra 5 do Venglory com a atualização do bilhete dourado Mas isso não é tudo, também temos agora os novos buffs e nerfs da atualização Pra quem não sabe os buffs e nerfs são as mudanças dos heróis, sendo positivo ou negativo Ter conhecimento de todas as mudanças vai fazer muita diferença na sua gameplay É importante que você saiba agora quais são os heróis fortes dessa atualização O meta com certeza vai mudar totalmente E é exatamente sobre isso que iremos falar nesse vídeo de hoje Meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo para mais um vídeo aqui no canal Senta Se Acomoda E vamos falar sobre os buffs e nerfs da atualização 2.12 do Venglory Mas antes de tudo já conto com o seu apoio meu querido, ganca o like nesse vídeo Esse é um formato de vídeo que dá bastante trabalho e conto demais com o seu apoio Pra que eu possa dar continuidade a esse trabalho aqui no Youtube Então vamos tentar bater 1.500 joinhas desse vídeo aqui Essa é a meta pra esse vídeo E se você for novo no canal já vai clicando no botãozinho aqui abaixo do inscrever-se E aproveita cara e clica no sininho logo ao lado e coloca pra receber todas as notificações Aqui no canal tem vídeo e live todo santo dia É muito importante informá-los que tivemos uma mudança quase que global na maioria dos heróis Os heróis que tem ataque corpo a corpo tiveram uma melhoria na sua velocidade de movimento Já os heróis que atacam a longa distância tiveram uma melhoria no alcance dos seus ataques básicos Além das mudanças dos atributos, algumas habilidades também tiveram mudanças Então a ideia por trás disso foi evitar que as TFs ficassem em uma área curta Aumentando assim o alcance dos heróis com um ataque a longa distância E aumentando a velocidade de movimento dos heróis corpo a corpo Pra poder avançar e recuar com facilidade Isso não pode nem ser considerado realmente um buff Na verdade é uma atualização Isso vai mudar um pouco o sistema de TF de jogo do Vengloin Vamos iniciar falando sobre o Adage Ele teve um aumento no alcance dos seus ataques básicos E também teve uma melhoria na sua velocidade de movimento Assim como eu estava falando agora há pouco Muitos heróis terão essas melhorias Porém nem todos terão melhorias na velocidade de movimento e no alcance No caso do Adage ele teve sim em ambos O raio da sua primeira skill também aumentou de 5 para 5.5 Isso também era esperado como mencionei agora há pouco Algumas habilidades vai ter o raio ali, o alcance melhorado Além disso ele teve um excelente buff na sua ultimate Pra ser mais exato no reforço de saúde dessa ultimate Que praticamente dobrou Essa melhoria no reforço de saúde da sua ultimate foi uma excelente escolha O Adage estava sendo um pouco esquecido na atualização 2.11 Espero que ele volte agora um pouco mais forte nessa atualização Alpha Essa heroína teve uma mudança um pouco diferente O Vengloin quis adaptá-la pra que ela conseguisse jogar bem no 5 contra 5 Ela estava com alguns problemas, alguma desvantagem com a quantidade de jogadores Que estava dificultando os usos das suas habilidades Principalmente da sua ultimate Porém essas mudanças tinham que ser cautelosas Porque poderia deixar ela muito forte para o 3 contra 3 A primeira mudança foi no seu atributo de velocidade de movimento Assim como falei lá no início Tem um padrão aí que todos os heróis estão tendo uma mudança Seja no seu alcance do ataque básico ou na sua velocidade de movimento No caso da Alpha, uma heroína aí corpo a corpo teve uma mudança na sua velocidade de movimento No seu atributo de velocidade de movimento Além disso, o tempo máximo e mínimo da sua reinicialização foi alterado positivamente Para 3.5 segundos Já a taxa de recarga de energia foi reduzida de 20% para 0% Porém sua saúde de reinicialização aumentou Além disso, a duração das pilhas da sua segunda habilidade subiu de 5.5 para 8.0 Já a cura de pilha dessa mesma habilidade foi reduzida Somando todas essas mudanças positivas e negativas A Alpha acabou tendo uma melhoria positiva Sendo assim, ela levou um buff nessa atualização Juntamente com o Haddad que foi mencionado agora há pouco Ardan, esse paizão também teve uma alteração nessa atualização Vamos começar falando sobre seu Vanguard Que teve uma alteração no seu alcance Além disso, teve aí um aumento no tempo de recarga Porém não se preocupe muito com esse aumento no tempo de recarga dessa sua primeira skill O tempo está longo apenas nos níveis iniciais dessa habilidade No late game, quando essa habilidade estiver já maximizada Ela terá o mesmo tempo de antes Então tome muito cuidado com suas composições quando for selecionar o Ardan Agora que ele tem um tempo de recarga maior para poder ajudar os seus companheiros Então recomendo que não pressione tanto assim o jogo Tenha cuidado nos momentos iniciais Porque esse Vanguard aí vai demorar para retornar O tempo de recarga no primeiro nível é de 17 segundos Já quando ela estiver maximizada, será de 13 segundos O mesmo aconteceu com a segunda habilidade Com a habilidade B do Ardan O alcance subiu, porém a recarga também subiu Além disso, sua ultimate também teve o tempo de recarga aumentado Exatamente, o tempo de recarga da sua ultimate também subiu Resumindo essa mudança, aconteceu o seguinte com o Ardan Suas duas primeiras habilidades tiveram o alcance aumentado Porém, o preço foi caro para isso aí Acabou subindo também o tempo de recarga dessas habilidades Acredito que se você quiser realmente utilizar o Ardan nessa atualização Vai precisar sim fazer um item que reduza o tempo de recarga das suas habilidades Também recomendo que você aguarde até a sua primeira skill ficar maximizada Para buscar confrontos Assim você terá um tempo de recarga da primeira skill menor E isso vai ajudar demais No todo o que aconteceu com o Ardan foi um balanceamento Onde foi retirado de um lado e acrescentado no outro Agora vamos para o próximo herói Batiste! Esse herói teve mudança apenas na sua ultimate O tempo de recarga dessa habilidade subiu Porém, o seu dano também subiu Então o dano por segundo agora aumentou bastante Então no caso desse herói, digamos que foi um pequeno buff Com essa melhoria no dano dessa habilidade Porém, tivemos ali um aumento também no tempo de recarga Então ele ficou um pouco ali entre balanceamento e buff Baron, esse herói aqui teve algumas mudanças aí que digamos que foram polêmicas Ou na verdade uma mudança que vou falar já já o que foi Não vou me atrever nem a dizer se foi um buff ou nerf Cara, eu quero ver é aqui nos comentários a galera comentando O que achou sobre essas mudanças nesse herói Em especial na sua ultimate que vou falar já já sobre isso Mas vamos começar falando sobre seus atributos A mudança no atributo dele não foi no alcance dos seus ataques básicos Como foi em muitos heróis No caso dele, a velocidade de movimento é que foi aumentado Bônus heróico Dano espalhado do bônus heróico foi reduzido de 100% para 50% Porém, a velocidade de ataque desse herói subiu Além disso, o dano em minions também subiu de 20% para 50% Com isso o Baron vai poder farmar com tranquilidade Com a velocidade de movimento maior e o dano em minions também aumentado Habilidade A A força do retardo foi reduzida de 35% para 10% A proporção de arma dessa mesma habilidade também foi reduzida De 0.25% para 0.10% Além de tudo isso, essa mesma habilidade também teve a taxa máxima de arma reduzida De 65% para 30% Habilidade B A redução do tempo de recarga dos ataques básicos também foram reduzidas De 12.5% para 8% Agora sim, vem a mudança polêmica A sua ultimate Gente, isso aí, a ultimate do Baron agora é global por todo o mapa Não só em Halcyon Fold, mas também no auge da Soberana Que é o novo mapa do 5 contra 5 do Vainglory Você sabe o que isso quer dizer exatamente? Quero dizer que essa ultimate pode ser jogada em qualquer lugar Isso aí, em qualquer lugar Com a ajuda da câmera livre, cara, isso vai ajudar muito Imagine que você acabou de renascer, tá na base e sua equipe tá em uma TF sangrinta Onde todo mundo tá miado, os adversários, seus aliados também Você pode simplesmente jogar seu ultimate lá no meio de toda aquela bagaceira Você pode fazer até um pentakill estando na base, meu querido Eu não tenho dúvida que essa mudança aí vai dar muito o que falar E não veja a hora de ver os comentários desse vídeo Pra ver o pessoal falando sobre esse herói e sobre as suas mudanças Black, esse é um herói que sem dúvida alguma merecia sim um nef E foi exatamente isso que aconteceu E menino, o nef veio pesado E coloca pesado nisso Vamos começar falando sobre a sua primeira habilidade Essa habilidade teve a taxa de poder de arma aumentado de 0% para 50% Aí você fala agora Gente, Jeff, mas não era pra esse cabra tomar um nef? Como é que a parada tá aumentando? Calma, gafonhoto, calma, relaxa, fica calma aí E só escuta que agora vem madeirada, pai Falando ainda sobre essa mesma habilidade Foi removido o aumento gradual do poder de arma Do dano de execução dessa mesma habilidade E isso tá facilitando demais pra que o Black conseguisse empilhar com o Breakpoint Esse aumento foi acrescentado no primeiro impacto dessa habilidade Mas calma, não para por aí Isso ainda é peixe pequeno Sacar só essa mudança na sua segunda habilidade A sua segunda habilidade teve a taxa de barreira de saúde reduzida de 10% para 5% Além disso, essa habilidade deixou de retardar os alvos ao golpear Agora o Black perdeu seu poder de aproximação de retardo dos adversários Que deixava praticamente impossível de alguém escapar do Black Com uma habilidade ele se aproximava, com uma outra ele deixava o adversário lento Além da redução dessa barreira de saúde também Que vai ajudar demais pra que os adversários possam parar o Black Além disso, sua ultimate também teve o tempo de recarga aumentado em 24 nível Com essas mudanças, o Black continua sendo um herói forte Porém, agora ele não vai tá tão no meta assim como ele esteve na atualização 2.11 do Venglore Então, resumindo, esse daqui foi um nerf no Black Kate, uma das melhores suportes do Venglore também teve mudanças De acordo com a Sink, essa heroína estava muito boa no 5 contra 5 E precisou de algumas alterações aí porque ela tava muito excessiva Muito forte, tava sendo um excelente suporte pra o 5 contra 5 De início, seu atributo de velocidade de movimento subiu Mas isso já expliquei no início do vídeo Vários heróis tiveram, então não dá pra considerar isso um buff A sua primeira skill, como todos sabem, ela causa um atordoamento Esse tempo de atordoamento foi reduzido De 1.0 segundos para 0.7 segundos A sua habilidade B também teve mudanças Os limites de reflexo dessa habilidade foi reduzido de 10% para 7.5% E a duração perdida por ativação foi reduzida de 0.5% para 0.4% E pra finalizar, a duração do Silence da sua Ultimate também foi reduzido Com isso podemos dizer que a Kate teve um nerf nessa atualização Celeste Essa heroína teve mudança no seu atributo, habilidade A e habilidade B Porém essas mudanças foram apenas nos seus alcances Então a Celeste teve um buff nos alcances do seu atributo, ataque básico Em sua primeira habilidade e em sua segunda habilidade Então a Celeste teve um buff nessa atualização Shell Walker, esse herói aqui sem dúvida alguma seria muito forte no 5 contra 5 Com vários heróis para ele acorrentar Assim a restauração de vida dele seria maior E o dano compartilhado também Então a primeira mudança já vai ser no seu bônus heróico A cura foi reduzida de 18% para 12% E o dano do vínculo também foi reduzido de 30% para 25% Além disso a velocidade de lançamento da sua segunda habilidade acabou subindo Além disso a velocidade de lançamento da sua primeira habilidade subiu De 18 para 20% E o tempo de recarga da sua ultimate acabou subindo meu querido Com isso o Chowalk acabou levando um nerf nessa atualização Agora vamos falar sobre o Flicker Esse herói sem dúvida alguma vai dar show de bola no 5 contra 5 Com a sua habilidade de ficar futivo e de ajudar toda a equipe a ficar futivo Então algumas mudanças foram necessárias para não deixar esse herói muito apelão De cara o seu atributo de velocidade de movimento subiu Isso é normal como falei no início do vídeo Vários heróis tiveram essa mudança Não podemos considerar isso o buff ou nerf da atualização Além disso agora o Flicker terá a visão verdadeira enquanto estiver futivo Ainda não tenho certeza do que é essa visão verdadeira Terei que aguardar até a atualização ser lançada para poder testar e confirmar isso Estou com alguns palpites mas eu não quero afirmar Porque no axômetro é complicado Posso passar uma ideia errada para vocês Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês O que seria essa visão verdadeira? Comentem aqui abaixo Agora vem o que complicou aqui para o Flicker Vamos falar agora da sua Ultimate O tempo de duração da futividade dessa Ultimate agora aumentou Isso é excelente Além disso todos os heróis futivos terão a visão verdadeira Então até aqui só sucesso para o Flicker Porém o tempo de recarga dessa Ultimate acabou subindo demais Quase o dobro Então acabou subindo o tempo de recarga dessa Ultimate Agora vai demorar bastante para ser utilizado novamente Esse aumento na duração da futividade da sua Ultimate ajudou demais Sem dúvida alguma é um buff Porém esse aumento também no tempo de recarga acabou prejudicando bastante E sendo assim um nerf O que complica aqui na minha decisão de buff nerf Nessa atualização é sobre a visão verdadeira Como não sei ainda ao certo do que se trata Então é complicado afirmar se é um buff ou nerf Vamos deixar isso como um balanceamento Já que foi retirado de um lado e acrescentado o outro O visão verdadeira não vamos acrescentar aqui Nesse momento vamos acrescentar na próxima vez Fortress Esse herói foi muito mencionado Quando o assunto era o Venglores 5 contra 5 Principalmente sobre os seus lobos Afinal terá 3 lobos ou serão mesmo 5 lobos 1 para cada herói E é agora que vou responder isso aqui para vocês Mas vamos aos poucos Vamos começar pela sua primeira habilidade A habilidade A e vamos conferir aí as mudanças O roubo de vida e a duração dessa habilidade acabou subindo Com isso essa habilidade teve aí um buff Habilidade B Segunda habilidade do Fortress A lentidão no overdrive subiu de 30% para 40% Então essa habilidade também teve um buff nessa atualização Ultimate Agora o Fortress irá liberar 5 lobos Além disso a saúde base desses lobos também foi aumentada Mas para acabar um pouco essa alegria O tempo de recarga aumentou em 40 segundos para cada nível De toda forma no todo o Fortress teve um excelente buff nessa atualização Se tornando até um dos melhores buffs para atualização 2.12 do Venglores Glaive Vamos falar sobre as mudanças agora do Glaive Esse herói tem um excelente gank O seu afterbunny acaba ajudando demais a equipe a conseguir eliminações cedo Mas vamos iniciar falando sobre seus atributos A velocidade de movimento e o alcance dos seus ataques acabaram subindo Porém seu poder de arma foi reduzido de 80% para 70% Entretanto o aumento gradual do poder de arma subiu De 6.7 para 7.9% A habilidade A O tempo de recarga dessa habilidade acabou subindo Esse aumento foi de 4 segundos para cada nível Agora essa habilidade irá atordoar no início da ação de jogar para trás E não no final A duração desse atordoamento acabou subindo De 0.65 para 0.75 No todo o Glaive acabou levando um nerf nessa atualização Eu não esperava por isso Acreditava que ele teria uma melhoria Grace Agora vamos falar dessa heroína que foi muito utilizada na atualização 2.11 do Bangalore Agora o ataque básico reforçado usa a mesma versão da sua primeira habilidade Além disso temos outra mudança que dessa vez é um pouquinho negativa Dano bônus reforçado e taxa de arma foram reduzidos A habilidade A O raio de escudo sagrado direcional acabou subindo De 11.0 para 12.0 Além disso a duração no aliado também subiu De 1.8 ele foi direto para 2.0 Já a sua segunda habilidade acabou tendo um nerf Diferente da primeira que teve um buff Essa daqui acabou tendo um nerf Porque o tempo de recarga acabou subindo Resumindo agora está bem mais fácil você conseguir acertar o golpe reforçado Porém o dano principalmente no all game acabou caindo bastante E tem que tomar cuidado quando for utilizar a segunda skill Porque o tempo de recarga agora vai ser um pouco maior Porém teve lados positivos também Então vamos colocar a Grace agora na categoria de balanceamento Gump Jow Isso aí agora vamos falar do Bocão Ele também teve algumas mudanças e meu amigo Acredito que agora o Gump Jow vai voltar para o meta Ele estava bem fora na última atualização Foi o herói menos utilizado da atualização 2.11 do Venglore Não estava sendo banido também não estava sendo escolhido para jogo A primeira mudança foi no seu atributo de velocidade e movimento Mas como falei agora pouco essa mudança aí é quase global Quase todos os heróis tiveram essa mudança então não podemos considerar um buff A habilidade A A força do retardo dessa habilidade acabou subindo Ela foi de 55% até 65% E não para por aí O tempo de recarga da sua segunda habilidade foi reduzido De 9 para 8 E para finalizar vamos falar da sua ultimate Ele não irá mais cuspir a vítima se sofreu um stun ou qualquer outro tipo de controle de grupo Com isso o bocão Gump Jow acabou tendo um buff nessa atualização E talvez ele retorne forte aí para o meta no 2.12 do Venglore Green Essa heroína teve algumas mudanças interessantes Vamos debater sobre isso agora Começando pelo seu atributo O alcance dos seus ataques básicos acabou subindo Como de todos os outros heróis Porém esse aumento foi um pouquinho maior Posso até considerar sim um buff Afirmo isso porque os outros heróis tiveram esse aumento no alcance De mais ou menos 0.1 a 0.4 No caso dela foi de 0.9 Foi um grande aumento no alcance Vamos ver como isso vai se sair no 3 contra 3 e no 5 contra 5 Habilidade A A força do retardo foi reduzida para 0% A força dessa lentidão agora tem uma proporção de arma de 20% O retardo máximo chega a 65% Eu sei que essas mudanças parecem meio complicadas Mas eu vou tentar simplificar aqui para que todo mundo consiga entender Simplesmente com essa primeira habilidade Ela vai continuar com o seu slow Com a lentidão no adversário Porém será com a build WP Utilizando essa build WP Você terá mais utilidade para a sua equipe Com isso o que acontece com a Green É o seguinte Você terá que decidir qual caminho vai ser melhor para a sua equipe Se você escolher o WP Você terá uma funcionalidade melhor para a sua equipe Você vai causar ali um pequeno slow com a sua primeira skill E vai ajudar seu time Por isso se você quiser mais dano exclusivo É melhor optar pela build CP Idris Faz tempo que não vemos esse herói aí Brilhando em Halcyon Fold E agora ele vem com tudo para o auge da soberana Vamos ver como ele vai se sair na atualização 2.12 do Venglore Então vamos já dar uma conferida aqui nas mudanças nesse herói Começando pelos seus atributos Que tiveram várias mudanças A primeira mudança foi na velocidade de movimento desse herói Que acabou subindo De 3.2 para 3.4 O alcance bônus do ataque básico do caminho de cristal também subiu Agora o ataque básico do caminho de cristal tem dano base de 50 e 3.0 Os ataques corpo a corpo não terão esse dano base Mas ainda terão a taxa de cristal bônus Além disso a taxa de cristal dos ataques básicos foram reduzidos De 100% para 75% Muita coisa né Isso foi apenas os atributos desse herói Agora vamos conferir as suas habilidades Começando pela sua segunda habilidade Chakran A taxa de cristal nessa habilidade subiu De 100% para 110% Agora vamos falar da sua ultimate O tempo de recarga dessa habilidade acabou subindo Por outro lado O dano de arma acabou subindo muito De 100% para 150% Então sem dúvida alguma o Idris teve um buff nessa atualização Jolie Essa mudança na Jolie vai fazer bastante diferença Ela não teve mudança nos seus atributos Porém teve em suas três habilidades Vamos às mudanças A primeira mudança foi na sua primeira habilidade Que teve o tempo de recarga aumentado Sua segunda habilidade teve a taxa de arma aumentada De 175% para 180% Então temos aqui um buff na sua segunda habilidade E sua ultimate teve o dano por segundo reduzido Porém o tempo de recarga também foi reduzido E quando ela está maximizada agora pode ser utilizada a cada 30 segundos Mas para passar uma visão mais clara para vocês Vou resumir de forma rápida A Jolie WP vai causar um dano considerável Agora com esse aumento da sua segunda habilidade Já o dano de cristal da sua ultimate foi um pouco reduzido Apesar que pode ser utilizado agora mais vezes Talvez pode ser utilizado até duas vezes na mesma TF É 30 segundos o tempo de recarga Então se a TF durar mais de 30 segundos Ou se ela tiver em sua build Algum item que reduza o tempo de recarga Também vai ajudar demais a utilizar essa habilidade mais vezes Porém ela teve aquele nerf ali no seu pulo Então tente usar esse pulo com sabedoria na hora certa Porque senão você vai ficar sem ele quando mais precisar É muito difícil afirmar se ela teve um buff ou nerf Isso vai depender muito da build que você costuma fazer Mas para solucionar esse problema Vamos deixar ela aqui no balanceamento Já que foi retirada de um lado e colocada no outro A habilidade A foi nerfada A habilidade B foi bufada E a ultimate ficou ali com um balanceamento Kestrel, ela teve uma mudança apenas no seu atributo Do ataque básico Para ser mais específico no alcance desse ataque Que foi aquele padrão que falei lá no início do vídeo Ele foi de 6.0 para 6.2 Koshka, essa heroína é bem antiga do Venglore Para ser mais específico é uma das primeiras No início ela era bem forte E ela tinha um reforço de saúde Quando utilizava a sua segunda habilidade Isso foi retirado porque ela estava muito resistente Entretanto no 5 contra 5 Ela estava com dificuldade quando ela tentava agressivar E pulava no meio de 5 O adversário estava sendo focada e eliminada facilmente A solução para isso foi acrescentar essa proteção mais uma vez Porém, tinha uma dúvida Como fazer isso sem prejudicar o 3 contra 3 Porque ela poderia ficar muito forte lá Então essa proteção será de acordo com o número de heróis atingidos Então se tiver o 5 reunido ali no meio Ela vai fazer um estrago Ou se todo mundo focar ela Essa proteção vai durar um segundo Então no 3 contra 3 isso não vai pesar tanto Mas vamos com calma Vamos falar de cada uma das mudanças Começando pelos atributos A sua mudança no atributo foi na velocidade de movimento Que foi de 3.25 para 3.4 Já a sua primeira habilidade teve o tempo de recarga reduzido Então já temos aqui o primeiro buff nessa heroína Habilidade B Essa daqui é a que queremos realmente falar A barreira ganha vai durar 1 segundo A força dessa barreira é de 20 a 95 De acordo com o nível dessa habilidade Além de 30% de taxa de cristal por herói golpeado O custo de energia dessa habilidade também foi reduzido Porém o dano base também acabou caindo Mas do todo a coxca acabou levando um buff nessa atualização Então toma cuidado com essa gatinha pai Cru! Achou que ele ia ficar fora dessa? De forma alguma ele também teve algumas mudanças E vamos a elas começando pelo seu bônus heróico O tempo até a ativação foi reduzido De 1.5 para 1.0 E a velocidade de movimento subiu de 2.0 para 2.5 Para simplificar o que aconteceu aqui Agora as emboscadas vai ficar mais complicadas Quando o Cru! estiver no mato Estiver com um bônus heróico ativo Ele vai ter uma velocidade de movimento maior E esse bônus vai se ativar em um tempo mais curto Com apenas 1 segundo no mato Habilidade A A barreira dessa habilidade subiu E sua ultimate teve o tempo do atordoamento Reduzido em 0.2 para cada nível dessa habilidade No todo o Cru! acabou tendo um buff nessa atualização Agora vamos falar do Lince Começando pelo seu atributo O atributo que foi alterado nesse herói Foi da sua saúde base Que foi aumentado Já a sua primeira habilidade teve o dano reduzido Então até aqui já tivemos um buff no seu atributo Tivemos um nerf na sua primeira skill Mas isso não quer dizer muita coisa Calma aí, relaxa que eu vou contar o restante O que mais mudou nesse herói Habilidade B O alcance do empurrão dessa habilidade Agora tem um alcance maior E isso é pelo seguinte motivo As paredes do 5 contra 5 estão muito distantes Porém no 3 contra 3 isso aí vai ajudar demais A redução no dano enquanto estiver ativo também foi reduzida Então temos aqui nessa habilidade um buff E a sua ultimate teve o dano reduzido Calma, calma Vou simplificar o que aconteceu com o Lince Para que todo mundo entenda Sua primeira habilidade e sua terceira habilidade Tiveram um dano reduzido Porém agora ele pode jogar os adversários para longe E ter uma redução naquele dano um pouco maior Além disso seu atributo de saúde também subiu Com isso agora o Lince está um pouco mais tanque Ele vai aguentar mais dano Porém ele não vai aplicar mais dano Ele vai aplicar na verdade menos dano do que antes Então podemos afirmar que ele teve um Nef Como um herói que vai causar dano Porém ele teve um excelente buff para um suporte Lorelai Essa heroína também teve algumas mudanças Vamos começar pelo seu atributo O alcance do seu ataque subiu de 6.0 para 6.2 E o alcance da sua primeira habilidade também subiu Entretanto o tempo de recarga da sua Ultimate subiu bastante Então mesmo com essa melhoria no alcance Acredito que o preço foi muito alto com essa Ultimate Que teve o tempo de recarga bastante alto Então podemos colocar ela aqui Entre balanceamento e entre Nef também Então ela teve uma melhoria no seu atributo Porém isso foi um padrão E teve também uma melhoria na sua primeira habilidade Que vai ajudar até que bastante Então um alcance maior Sentia sim que essa habilidade de um alcance pequeno Poderia aumentar um pouco mais Isso foi bem útil e deveria ser realmente feito Porém esse aumento no tempo de recarga Faz com que a Lore tenha sofrido um Nef nessa atualização Agora chegou a vez da Lyra Essa heroína sempre se manteve bastante forte no 3 contra 3 Porém ela não estava tão absurda assim Agora no 5 contra 5 a cura dela ia fazer muita diferença E a sua segunda skill também iria dar bastante trabalho Deixando ela muito desbalanceada Então já era esperado que ela realmente tivesse um Nef nessa atualização Bora conferir quais foram essas mudanças Vamos começar falando sobre seu bônus heróico O aumento gradual da saúde durante o retardo acabou subindo De 0.01% para 0.02% Da saúde máxima bônus Com isso podemos dizer que esse bônus heróico teve um buff Mas calma que não acaba por aqui Agora vamos dar uma conferida aí nas habilidades dessa heroína Como todos vocês já sabem A primeira habilidade da Lyra é uma habilidade de cura Porém essa cura acabou sendo reduzida Bastante reduzida Além disso ela teve também o tempo de recarga alterado E essa alteração foi o seguinte No Only Game ele ficou um pouco maior do que já era Porém no Let Game o tempo de recarga ficou um pouco menor Então posso afirmar que o tempo de recarga dessa habilidade Teve o Nef no Only Game Porém no Let Game ele teve aí um pequeno buff Uma melhoria Um tempo de recarga reduzido Mas no todo essa habilidade acabou tendo um sério nerf Porque tiraram bastante do poder de cura dessa habilidade Habilidade B O tempo de duração dessa habilidade agora aumentou Foi de 2 para 4 Mas isso não foi tudo que mudou nessa habilidade Agora essa habilidade da Lyra não vai mais silenciar habilidades de movimentação A menos que ela ultrapasse ali o limite dessa habilidade Tem que atravessar aquela parede O que isso quer dizer é o seguinte Se você tiver dentro dessa habilidade você não vai ficar silenciado Você vai poder sim utilizar suas habilidades de movimentação Porém você não vai poder utilizar essas habilidades para ultrapassar o raio limite dessa habilidade Sendo assim um ozo e um taca ainda vai ter muito trabalho contra essa habilidade O aumento na duração dessa habilidade foi uma forma de compensar esse nerf Mesmo assim acredito que se mantém o nerf nessa habilidade Agora vamos para sua ultimate O tempo de recarga da ultimate acabou sendo reduzido Isso é excelente Essa habilidade vai ajudar muito a escapar ou a perseguir adversários Além disso o alcance do portal também subiu bastante Isso aí pode ajudar demais Com o tempo de recarga reduzido e um alcance maior Será muito interessante ver essa habilidade em jogo Mesmo com algumas mudanças positivas não tem jeito A Lyra acabou levando um nerf nessa atualização Agora vamos falar dele O ozo, um herói que eu gosto um pouco Raramente jogo com esse herói Espero que ele tenha sido nerfado Só que não meu querido Vamos ver quais foram as mudanças no ozo na atualização 2.12 do Vainglory Começando pelo seu atributo de velocidade de movimento Que subiu de 3.3 para 3.4 E essa mudança é a mesma que falei lá no início do vídeo Muitos heróis tiveram Não dá nem para considerar um buff A outra mudança no macaco foi na sua ultimate Que teve a velocidade de percurso aumentado de 12 para 16 Além disso o tempo de recarga dessa habilidade foi reduzido Quando ela estiver maximizada Vai ter apenas 30 segundos de tempo de recarga Isso aí vai dar muito trabalho meu querido E acho que talvez vai valer a pena agora maximizar a ultimate do ozo Petal, agora vamos falar dessa plantinha Que é amada e odiada ao mesmo tempo Vamos ver quais foram as mudanças que ela teve Começando pelo seu atributo de alcance de ataque básico Que teve mudanças em vários heróis E nela não seria diferente Subiu de 5.8 para 6.2 Habilidade A A taxa de cristal de saúde do pet acabou subindo De 30% para 50% E a defesa do pet também subiu Agora eles estão mais resistentes Se não tivesse essa mudança No 5 contra 5 eles seriam eliminados em instantes Habilidade B O tempo de recarga dessa habilidade subiu Isso não é muito bom Vai tirar a mobilidade da Petal E no 5 contra 5 isso não é nada bom Porém a duração aumentou de 4 para 5 segundos Muita gente não entende bem essa duração sobre esse salto Então vou explicar aqui Porque esse vídeo tem que informar com qualidade Sem ninguém ter nenhuma dúvida Quando a Senk falou isso de aumentar a duração de 4 para 5 segundos Não quer dizer que vai ser a duração do salto não Que ela vai pular e vai demorar agora 5 segundos para cair Não meu querido Quando ela usa esse salto durante os próximos antigos 4 segundos Agora 5 segundos Ela vai ter um aumento no alcance dos seus ataques básicos Além do seu dano de cristal e arma serem amplificados Então durante 5 segundos ela estará mais forte No todo a Petal teve um buff nessa atualização Então toma cuidado com essa plantinha aí Principalmente se você tiver com um Taka E a coisa fica um pouco séria Se você tiver com uma Kestrel Toma cuidado com essa plantinha Que a bicha comeu muito adobo pai Fim Ele teve apenas uma mudança no seu atributo Que foi aquele padrão que falei Que foi na sua velocidade de movimento Que foi de 2.8 para 2.9 Mas nenhuma mudança Então não podemos considerar nem buff nem nerf Porque essa mudança foi para todos os heróis Então foi de forma global As suas habilidades não tiveram nenhuma mudança Reim O velhinho passou por um tratamento aí na coluna Melhorou a postura e agora está andando um pouco mais rápido Sua velocidade de movimento Seu atributo de velocidade de movimento subiu De 3.2 para 3.3 Além disso o alcance da sua primeira habilidade subiu Então com uma velocidade de movimento maior E um alcance também maior da sua primeira skill Esse velhinho vai dar bastante trabalho Mas como nem tudo são flores Ou nesse caso nem tudo é gelo A sua ultimate aí acabou sofrendo nerf Pois o tempo do retardo foi reduzido Mas do todo como esse alcance da sua primeira habilidade Não foi tão alto E essa velocidade de movimento também foi aplicada para outros heróis Então eles também estarão rápidos Podemos dizer que o rei teve aí um balanceamento Não podemos nem afirmar que isso vai ser um buff Que vai deixar ele incrivelmente forte Isso está mais para um balanceamento Reza Esse herói podemos afirmar que ele teve também um balanceamento Pois apenas uma das suas habilidades foi alterada Tendo um buff e um nerf nela O tempo de recarga da sua segunda habilidade subiu Porém o seu alcance acabou subindo junto Então aí teve uma alteração Então esse herói teve um balanceamento nessa atualização No fim sua mobilidade foi prejudicada Porém sua investida ficou mais impactante Ringo Agora vamos falar daquele herói que só tem um braço Mas não leva desaforo para casa Um dos melhores lanes E sem dúvida alguma acredito que foi o melhor lane Da atualização 2.11 do Venglore Estava sendo sempre a primeira escolha para ir para além O Ringo teve mudança apenas na sua segunda habilidade O tempo de recarga dessa habilidade acabou subindo Isso aí agora vai demorar mais para ele poder utilizar a sua segunda habilidade Esse aumento foi de 9 para 12 Então tente usar na hora certa E itens com redução no tempo de recarga Pode ser uma excelente opção Porém o bônus da velocidade de ataque base desta mesma habilidade acabou subindo Então o que aconteceu com o Ringo foi o seguinte Ele teve um balanceamento na sua segunda habilidade O tempo de recarga foi aumentado Então vai demorar mais para você utilizar essa habilidade Porém o bônus de velocidade base foi aumentado Dessa forma o Ringo vai se manter no meta sim Com uma excelente escolha aí para ir para uma das lanes Agora vamos falar de uma heroína que veio do Lordeste Cabra da Peste e mulher macho Sim senhor, estou falando da Rona meu filho E aí, será que a Rona nessa atualização teve um nerf? Vamos descobrir agora Começando falando aí sobre o seu atributo de velocidade de movimento Que acabou subindo assim como em todos os outros heróis Que foi de 3x3 para 3.4 Mas isso não é tudo Vamos falar agora da sua primeira habilidade Seu salto que teve bastante mudanças O tempo de recarga dessa habilidade subiu Sim, isso não é nada bom Só que não para por aí Saca só essas outras mudanças O reforço de saúde dessa habilidade subiu E isso é excelente Além disso, a duração desse reforço de saúde subiu de 3 para 4 Sem falar no dano base dessa mesma habilidade que também subiu Mas não acabou por aí A força do retardo dessa habilidade subiu também De 35% para 40% Sendo assim, essa primeira habilidade da Rona teve um excelente buff Apesar, claro, do seu tempo de recarga aí que aumentou Então, tome muito cuidado Use na hora exata Sua ultimate também teve uma mudança O dano por segundo foi reduzido Isso aí, um nerf Entretanto, a taxa de cristal foi aumentada de 100% para 120% Então teve uma melhoria aí na build CP da Rona com a sua ultimate Será que a Rona CP vai vir como meta? Bom, isso teremos que testar aí Para ver como essa ult vai se sair com a build CP No todo, a Rona acabou tendo um buff nessa atualização Então vale a pena conferir essa heroína na atualização 2.12 do Venglore Samuel, seu atributo de alcance do ataque básico subiu de 6.0 para 6.3 Sal ou Sal, como você preferir pronunciar Esse sim, sem dúvida, é um dos heróis mais polêmicos Porque ele é odiado e amado ao mesmo tempo Considerado um dos piores heróis Mas também considerado um dos mais apelões Afinal, esse herói aí, teve um buff ou teve um nerf nessa atualização? Vamos descobrir agora E eu garanto que você não vai acreditar no que aconteceu Começando pelo seu atributo Que teve aquela mudança padrão que todos os heróis tiveram Que foi no alcance do ataque básico No caso do Sal, subiu de 6.5 para 6.8 Além disso, a sua penalidade de velocidade de movimento por pilha Seu bônus heróico foi reduzido Até agora o Sal só levou um buff, não é isso? Será que ele vai levar algum nerf? Vamos ver Sua primeira habilidade teve o tempo de recarga reduzido Isso aí, mais um buff para o sol Mas calma que não acabou Talvez vai vir o nerf dele agora Fica tranquilo, porque agora vamos falar sobre a sua ultimate Vamos ver o que mudou? Sua ultimate agora teve a taxa de cristal aumentada Isso mesmo, de 200% para 220% Então é bem provável que a build de cristal vai se encaixar bem nessa atualização para esse herói Sendo assim, esse herói teve um excelente buff com nenhum nerf Skaf, essa mudança nesse herói aí, digamos que foi um pouco complicada agora Muitas pessoas acreditam que foi uma melhoria Fez com que o herói ficasse mais um poke ali Ele ia ficar mais recuado Só ia ficar pokeando, recuado ali Ia fechar o cerco ali do adversário Mas cara, essa foi uma mudança aí complicada Que só vai funcionar quando ele estiver segurando lá a torre Mas em TF vai ficar muito complicado Eu vou explicar a vocês agora o que foi que mudou A primeira mudança foi na sua primeira habilidade Que teve a velocidade do projétil alterado Mas essa alteração acredito que foi de forma positiva Antes tinha uma variação que ia de 9 para 11 Agora vai ficar sempre a mesma Sempre em 11 Essa foi a única mudança nessa habilidade Mas o importante era a sua segunda habilidade Que teve muitas mudanças A primeira mudança foi no tempo de recarga base Que teve uma alteração que foi uma alteração positiva para o Skaf Que acabou reduzindo bastante o tempo de recarga dessa habilidade Então até aí essa habilidade tem o buff, certo? Mas vamos ver o restante A força de retardo da poça foi reduzida De 60% para 30% Esse foi um grande nerf E a força de retardo dessa mesma poça em chamas também foi reduzida De 40% para só 15% Mais um nerf nessa habilidade Além disso, a taxa de cristal foi reduzida De 70% para 50% Outro nerf A taxa de cristal por segundo foi reduzida De 140% para 110% Mais um nerf na mesma habilidade O alcance subiu de 7.5 para 9 Esse aí já é um buff bacana nessa mesma habilidade Agora ele tem um alcance maior ali Pode ter um controle melhor da sua lane Só que vai ser bem complicado isso aí Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa mudança no Skaf Vamos ver o que mais mudou aqui nessa habilidade Porque ainda não acabou O custo base de energia foi reduzido De 75% para 50% Isso aí já é um buff Bom, o que mudou nessa habilidade do Skaf é o seguinte Agora ele vai ter um custo de energia menor Um tempo de recarga menor E um alcance maior Esses foram os 3 buffs que essa habilidade teve Com isso agora ele vai poder ficar utilizando essa habilidade mais vezes Com um alcance maior Segurando assim sua lane Então o Skaf para segurar uma lane Digamos que se ele ficar no mid Ele vai segurar muito bem Apenas pokeando Apenas fazendo com que o adversário fique preso Sem poder avançar Graças a essa poça Porém a taxa de cristal foi reduzida A taxa de cristal por segundo também foi reduzida A lentidão, o retardo da poça foi reduzida E a poça com chamas também foi reduzida Com isso Essa poça não vai causar tanta lentidão assim Então para o Skaf fugir do adversário Ficar tentando pokear Se ele estiver no 1 contra 1 na jungle Contra uma Rona por exemplo Ela vai se aproximar do Skaf sem muito problema Após não vai atrasar tanto assim a Rona Ou qualquer outro herói que precise grudar até ela Sem falar que não vai causar tanto dano assim como causava antes Dessa forma se você for jogar com o Skaf Meu querido recomendo que você tome muito cuidado Bote pressão na lane Tente levar a torre E fique sempre na zona safe ali Farmando tranquilamente Evitando que o adversário consiga causar dano na sua torre Te eliminar e farmar Tente manter pressão E nas TFs Fique mais da back possível Tente ficar sempre atrás Nunca fique no meio da treta Ou mais avançado Tente ficar recuado Apenas pokeando ali Causando dano Para a sua equipe poder ir junto Sinceramente considero essa mudança um nerf Mas eu quero saber a opinião de todos vocês O que você acha que foi essa mudança? Um nerf ou um buff? Por favor comente aqui abaixo Estou curioso para saber a opinião de todos vocês Sky, vamos lá para mais uma mudança aí Difícil de avaliar se foi um buff ou nerf Vamos começar aqui pelo seu atributo De alcance do ataque básico Que acabou subindo De 5.5 foi para 6.0 Essa mudança nesse alcance Foi aumentado bastante 0.5 a mais aí Muitos heróis tiveram apenas 0.1 ou 0.2 No máximo 0.4 Ela teve 0.5 Claro que teve um herói aí Que teve 0.8 Que foi uma mudança muito grande Podemos considerar sim Essa mudança no seu atributo Um pequeno buff Porque ficou maior Do que muitos dos outros heróis Vocês sabem que sua segunda habilidade Possibilita a Sky Uma grande mobilidade Talvez uma das melhores Ou a melhor mobilidade do jogo O tempo de recarga Da segunda habilidade Foi aumentado em 4 segundos Para cada nível Cara, isso é muito tempo Vocês sabem que nenhum confronto Nenhuma briga Essa habilidade ajuda demais Principalmente no late game É importante ter ela a mão Sempre O tempo de recarga Quando ela estava maximizada Era de 6 Agora é de 10 segundos Então esse foi um grande nerf Nessa segunda habilidade Sua ultimate Teve o bônus de alcance Do alvo travado Alterado No início do jogo Ficou um pouco maior Porém no final da partida Quando essa habilidade Estiver maximizada Ficou um pouco menor Então podemos considerar Que essa aí Foi apenas uma alteração Um balanceamento Nessa habilidade No fim Acredito que a Sky Teve um nerf Nessa atualização Por conta da sua mobilidade Ter sido muito afetada Com o tempo de recarga Aumentado Da sua segunda habilidade Então Tá aí Na minha opinião A Sky Teve um nerf Nessa atualização Mas ainda não está descartada É uma excelente heroína E precisamos testar Para saber como ela vai se sair No 5 contra 5 Taka Agora vamos falar Dessa raposa aqui Vamos ver o que mudou No Taka Para essa atualização 2.12 do Venglore Só lembrando Que todas essas mudanças Foram pensando No 5 contra 5 E também tentando balancear Com o 3 contra 3 Começando pelo seu bônus heróico O tempo de recarga Do seu bônus heróico Acabou sendo reduzido De 5 para 4 Isso quer dizer o seguinte Que é um excelente buff Para falar a verdade A cada 4 segundos Ele vai poder utilizar O Mortal Strike Porém a redução No bônus heróico Por pilha Acabou caindo De 0.5 para 0.4 Mas não vai afetar Tanto assim o Taka Pode ficar tranquilo O dano de arma Bônus também subiu De 40 para 50 Além disso As durações das pilhas Subiram De 12 para 14 Sendo assim O bônus heróico Do Taka Teve um excelente buff Agora vamos falar Da sua ultimate A taxa de cristal Da sua ultimate Foi reduzida De 170 para 150% E a taxa de cristal Do sangramento Também foi reduzida De 70 para 50% Então até aqui A ultimate Teve apenas Nerf Porém o dano base Da sua ultimate Acabou subindo E agora o que aconteceu Com o Taka É que ele está forte No início No meio do jogo Porém ele vai cair Bastante no late game No final do jogo Então tome cuidado Tente finalizar o jogo Rápido Não prolongue a partida Porque vai ser um pouco Prejudicial para você E é bem provável Que um Taka WP Vai ser o novo meta Dessa atualização Pois a taxa de cristal Dele foi reduzida Porém a taxa de arma Foi bem aumentada O dano base Foi aumentado Mas somando tudo Acredito que o Taka Teve um pequeno buff Com sua build WP E um pequeno nerf Com sua build CP Mas precisamos Claro conferir Esse herói em jogo No 5 contra 5 Para ver como ele vai se sair Deixa aqui a sua opinião O que você achou Sobre essa mudança Vamos agora Para a próxima Como já falei Várias vezes Aqui no canal A heroína Ou herói Mais forte Da atualização Foi a varia Sem dúvida alguma Ela foi a mais forte A mais desbalanceada Para ser sincero Que por esse motivo Era sempre O motivo De banimento E por algum motivo Ela estava absurdamente Forte Com a build WP Bom Eu acho que isso Não vai acontecer Tanto Porque agora Assim que cortou As pernas Da varia Deu para ela Um grande nerf Bora conferir Aí as mudanças O seu atributo De ataque básico Subiu De 6.1 Para 6.2 Mas essa mudança É padrão Foi para quase Todos os heróis Como eu falei Agora pouco Então não dá Para considerar Isso buff Mas vamos Para o que interessa Seu bônus heróico E suas habilidades Começando pelo seu bônus heróico O dano Nos alvos primários Foi reduzido Pela metade A taxa de cristal Em alvos secundários Também foi reduzido De 45% Para 25% Então até aqui Um excelente nerf Aí no bônus heróico Dessa heroína Agora esse bônus heróico Não provoca mais dano De arma Então Amigo Já foi um grande nerf Isso aí Mas não acabou por aqui Vamos conferir As outras habilidades Agora Sua habilidade A Teve o alcance reduzido E sua segunda habilidade Teve o dano reduzido Sendo assim A varia Teve um grande nerf Nessa atualização Foi o maior nerf Da atualização Até aqui Agora para finalizar Esse buff De nerfs Vamos falar do vox Isso aí E já garanto uma coisa Esse pode ser o retorno Ou será o retorno Do vox cp Isso aí O vox cp que está sumido Há muito tempo Meu querido Há muito tempo O vox cp está sumido Mas parece que dessa vez Ele vai retornar Vamos às mudanças Começando pelos seus atributos O atributo Do seu alcance Do ataque básico Subiu De 5.0 Para 5.6 E agora Os ataques básicos Tem dano base De 20 Além de mais 20 Por nível E 50% De taxa de cristal Já o poder de arma Foi reduzido Habilidade A O alcance foi aumentado De 3.5 Para 3.8 Além do dano do ataque básico Ter subido também Sendo assim Sua primeira habilidade Teve um buff Habilidade B Overdrive O alcance do raio Do salto Subiu Para 2.0 Habilidade B Overdrive O alcance do salto Do raio Acabou aumentando Para 2.0 Sendo assim O vox teve uma boa melhoria E pode ser sim Utilizado agora Com a sua build cp Ufa Finalmente terminou Cara Esse buff Foi muito grande Deu muito trabalho Então por favor Se você curtiu Esse vídeo Gostou das informações Passando aqui Não se esquece De gancar seu joinha Que me ajuda bastante Compartilha também Esse vídeo E se inscreve no canal Se você for novo aqui Lembrando que tem vídeo Live Todo santo dia Então vem fazer parte Da família E aqui na descrição Tem todas as redes sociais Do canal Até a próxima E nos vemos em Halcyon Fold Tchau